Olha, primeiro quero saudar todos que fazem a comunicação da Câmara e dizer que nós queremos agradecer a nossa bancada federal do PT pela indicação e todos os parlamentares que fazem parte desta importante comissão, da qual eu tenho atuado praticamente durante os dois mandatos, tenho participado da síndrome, uma importante comissão. Nesta comissão nós queremos debater todos os temas que serão trazidos pelos parlamentares, pela casa, verificar os projetos que já existem lá, quais são projetos também que tramitam e receber as demandas da sociedade brasileira para debater todos os temas referentes a esta comissão. É uma comissão ampla que tem muitas áreas que nós queremos debater, discutir para ajudar a construir aquilo que nós acreditamos. Uma sociedade, um Brasil com soberania nacional, com desenvolvimento regional, com os cuidados que a nossa natureza, que a região amazônica precisa ter. E é uma comissão que nós temos parlamentares de todas as regiões. Queremos dar como prioridade cuidar de todos os projetos de desenvolvimento nacional, regionais, pensando na nossa população e no papel desta comissão. Agora, deputado, um dos papéis das comissões é justamente promover debates, audiências públicas e trazer para dentro da Câmara assuntos que estão aí atingindo os brasileiros ou no bolso, na vida. E a gente tem aí a questão das passagens aéreas, a gente tem a questão dos Yanomamis, em conflito com garimpeiros lá na Amazonas. Então, como é que serão tratados esses assuntos? Olha, vários parlamentares nos procuraram já hoje para tratar desses assuntos, né? E acredito que já teremos na primeira audiência desta comissão vários desdobramentos de debates. Um deles é exatamente o que nos trouxe os parlamentares do Acre, esse absurdo do monopólio e do preço das passagens de diversas regiões do Brasil. Queremos debater, discutir, chamar o governo federal, as empresas para nós discutirmos esta situação. A questão indígena no Brasil é muito grave. Nós estamos acompanhando e vendo a situação dramática de ameaças, de morte, de todo tipo de problemas que têm enfrentado os povos indígenas no Brasil, mas em especial na Amazônia. Nós ouvimos relatos de coisas absurdas e nós temos vários parlamentares que atuam nesta região e nós queremos trazer sim um tema atual fortíssimo e importante para esta comissão. Enfim, essa comissão vai trazer todos os temas que os parlamentares nos demandarem, mas especialmente da sociedade brasileira. Para fazer audiências públicas, para buscar construir políticas públicas e para debater a importância do Brasil, da vida e de todos os temas, em especial temas que estão muito sofridos, principalmente nesse período com este atual governo. Deputado, muito obrigada pela entrevista e sucesso na sua gestão aí à frente da comissão. Nós que agradecemos e contamos sempre com esse espaço de bons profissionais que fazem a comunicação da Câmara e que a gente possa organizar grandes debates, grandes projetos e contribuir para melhorar cada vez mais o verdadeiro papel do Congresso Nacional, em especial da Câmara dos Deputados. que é legislação, que é legislação, em especial da Câmara dos Deputados.